E aí meus amigos, meus companheiros, galera imensa aí da internet que acompanha aí os nossos trabalhos, hein? Olha nós aqui novamente, trazendo hoje aí um super pacote aí de vinhetas, gravações de vinhetas com o menor preço do Brasil. É aqui mesmo, Redson Mídia, Estúdio Show, o inconfundível, claro, precisou de gravações. Hã? Só entrar em contato conosco, aqui na descrição do vídeo tem nossos contatos. Chama a gente aí no WhatsApp, não tem enrolação não, não tem blá 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 não, aqui meu amigo, a PHB segura. Entrou em contato, chamou no WhatsApp, a gente já combina imediatamente e já faz aí as vinhetas aí com o menor preço. Edson Mídia, o inconfundível. Vamos lá então gente, me acompanha aqui. Olha aí, o colega entrou em contato conosco aí da Rádio Ativa, Rádio Ativa, Rádio Ativa FM, entrou em contato conosco. E vamos que vamos, vinhetinhas aí, é um super pacote aí bacana de vinhetas, saindo a partir de agora pra Rádio Ativa. Vamos lá então. Edson Mídia, o inconfundível. E é mais ou menos assim, ó. Rádio Ativa. Se é sucesso, toca na ativa. Rádio Ativa. Se é sucesso, toca na ativa. Rádio Ativa. Se é sucesso, toca na ativa. Músicas sem parar. Rádio Ativa. Não mude, não desligue. Rádio Ativa. 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 Não mude, não desligue. Rádio Ativa. É sucesso. O que é sucesso, você ouve aqui. Rádio Ativa. Rádio Ativa. Você ouve, você gosta. Rádio Ativa. Rádio Ativa. A que toca o que toca você. Rádio Ativa. A número um. Rádio Ativa. Simplesmente a melhor. Você está na Rádio Ativa. Rádio Ativa. É sucesso. Tá aí galera, você conferiu aí mais um pacotinho de vinhetas. Tá certo? Aí pra Rádio Ativa. E é o seguinte, precesando aí de vinhetas, vinhetas pra rádio, vinhetas pra web rádio, vinhetas pra DJs também, gravações em geral. É só chamar aí, precinho especial e camarada pra você. E aqui não tem enrolação não, hein? É só chamar, só dar o grito aí, meu amigo. Chamar no WhatsApp aí, contato imediato, a gente já combina e já faz aí as suas gravações aí, viu? Iremos fazer aí grandes parcerias. É só entrar em contato conosco. Edson Mendes, Estúdio Show, O Inconfundível. Forte abraço galera, aquela proteção mágica e divina. Tudo de bom!